Música Leandro, estilo é estilo. Leandrinho, está dizendo que você é o grande culpado do creme de ovo. Quem? Você. Eu gosto de ir, mas eu falo que eu queria entrar, porque... Eu gosto de ir, né? Bora, Leandro. Só mais um jogo, né? A vida é assim, né? A vida é assim, né? A vida é assim, né? Obrigada. É a vida, né? É a vida, né? Eu faço a vida. A vida é assim, né? Eu vou fazer várias coisas. Você? Eu vou fazer uma língua riqueza, mãe. Eu vou fazer uma língua. Eu vou fazer uma língua riqueza pra você. Certo. É o que eu quero fazer. Eu vou fazer uma língua riqueza para direita, Jogo difícil, o Fluminense também não está numa situação muito boa, vai jogar diante de sua casa, precisando de somar os pontos, como a gente também precisa, então vai ser um jogo bem difícil e diante da torcida deles a gente tem que ter bastante atenção para a gente conseguir uma grande vitória aqui dentro. E aí